O amável são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontro casa e andorinha ninho para si, onde crio seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, no Martinhão, continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos passados pelo Vale da Baca fazem dele um lugar de fontes. A primeira chuva cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos Exércitos, escuta a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que outra parte em mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam em retidão. Ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém.